Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factor e tal, acho que esse aqui é o 15º episódio, né, vamos lá, em busca dos trilhos mágicos, né, enquanto a gente não pegar esses trilhos mágicos aí eu não sou cego, mas já tá pertinho já agora, já tem a pesquisa, né, deixa eu ver se eu já tenho, ah, faltava pesquisar, é verdade, por isso que eu parei o episódio passado, então vamos aqui na pesquisa e liberar, enfim, os trilhos mágicos já logo de cara, né, tem mais algumas coisas ali que eu posso liberar, por exemplo, os poderes aqui, ó, poder da água, ó, pra liberar o elixir que a gente vai precisar, ó, tá vendo, pra continuar a evolução e o templo da água, que é mais, potência da terra pra liberar, esse livro aqui eu posso pegar ele direto numa troca, eu não preciso nem fabricar esse livro aqui e o templo da terra, né, e não, não era pra ter liberado isso aqui, Zé Ruela, esse aqui, poder do ar, e aí com o poder do ar, a gente libera o dirigível, né, pesquisa do dirigível, né, não o dirigível e a esteira mágica que a gente vai precisar usar também, né, pra evoluir pro próximo nível beleza, acho que por enquanto tá bom, né, é, por enquanto tá bom, faltou, eu já posso até fazer a pesquisa do templo do fogo aqui, se eu fizer essa pesquisa do templo do fogo, o que acontece? eu posso construir o templo e eu posso mudar esse templo que tem na tela de lugar, tá, a gente precisa dessas quatro pesquisas aqui pra poder pesquisar o... o templo aqui, ó, o Oni Temple, a gente precisa dos quatro templos, ó lá, tá vendo, mas só dá pra liberar com a pesquisa nível 10, então não precisa ter pressa de liberar os templos, não, pode ir usando o que tem na tela, porque depois a gente vai fazer uma cidade mágica, né, uma cidade pra produzir itens mágicos, e a gente vai dividir essas casas aí, mas por enquanto vamos dar esse upgrade aqui, pimba, mais 10 casas, e eu acho que eu vou colocar essas casas aqui, eu vou fazer, vou continuar essa rua aqui, ó, primeira coisa de tudo, né, fazer as casas, vou passar aqui essa rua e aqui, acho que aqui tá bom Será que tem espaço suficiente? Vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ainda dá pra pôr aqui, ó, sete, oito, nove, dez, aí eu continuo esse caminho por aqui, pronto, aí essas casas aqui já vão upando, vamos lá, esteiras mágicas, esteiras não, desculpa, trilhos mágicos, é nesse cara aqui, ó, vamos lá, receita bem simples, caminho de ferro, né, e... Uma gema vermelha, tá, a receita, ela foi, é, como é que eu posso dizer, simplificada, tá, a receita antigamente pra você poder fazer esse cara aqui era com o trilho energizado, né, era um saco, era um saco fazer, tá, ela foi simplificada, então vamos colocar aqui pra fazer, só falta começar a entrar os trilhos, porque a gema vermelha, lembra do episódio passado que eu já tinha feito já? Ó, vou até colocar aqui, ó, já tem vinte lá armazenado, é só eu cortar aqui, ó, pronto, perfeito, e aí só falta puxar os trilhos pra cá, eu vou colocar esteiras mesmo pra puxar, porque a produção vai ser mais lenta que isso, aí, ó, tá puxando já, vou colocar três logo de uma vez, acho que faltou a esteira, aí, pronto, pá, 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 já tem dez produzidas, vamos colocar agora pra dentro de um armazém, no celeiro no caso, né, uma, duas, três, que outra coisa que eu tô produzindo aqui que ficou, ah, ficou travado aqui, que estranho, trilhos mágicos sendo armazenados, até que enfim, chegou o momento, aí, trilhos mágicos armazenados, vamos aumentar esse cara, já tá no máximo, vou aumentar o nível do celeiro pra poder armazenar mil, aí, poder armazenar mil, deixa criando aí, deixa eu colocar eles aqui pra eu ver quantos eu tenho, pra ficar de olho quantos eu tenho, agora, fico de olho ali, ó, então, dá pra ir vendo, subindo ali os números, vai ir até mil, e faltou um detalhe aqui ainda, percebam que esse cara aqui, ó, ele não tá recebendo o bônus de felicidade global, porque ele não tá ao alcance de ruas, então, pega essa rua aqui, e, opa, pega essa rua aqui, e pluga ela aqui, ó, automaticamente, ele ganha o bônus ali, e aumenta em 160% a velocidade de produção, só que ainda tá lento, porque eu não tô conseguindo, tá lento, porque eu ainda não tô conseguindo renovar as joias a tempo aqui, aí, a gente vai meter o coinbuster aqui, tá, lembre-se sempre do que eu digo, tá, isso aqui era muito mais complicado antigamente, porque sem o coinbuster, era, meu, era muito demorado, tinha que fazer vários desse carregador aqui, ó, agora, simplesmente, coloca uns dois, três, coloca no máximo e esquece, deixa rolar, aí, agora sim, ó, olha, as gemas tão sendo gastas e sendo reutilizadas, vamos ver como é que tá o rate aqui, de produção, ó, isso aqui que é importante, ó, sempre vai ter gema vermelha, tá vendo aqui, ó, sempre vai ter gema vermelha, e a gema, é, descarregada, né, gema vermelha, descarregada, tá sempre saindo pro lado de baixo, então, tá perfeito, bom, vamos lá, que mais que eu preciso aqui, enquanto eu tô produzindo os trilhos? trilhos, bom, com esse pouquinho de trilhos, aí, eu já vou dar uma prévia pra vocês de como é que funcionam os trilhos, deixa eu passar os trilhos pra cá, pra baixo também, pra eu ter um acesso rápido, caminhos, caminho mágico de ferro, vou puxar ele pra cá, reparem só na velocidade desse trem, vocês tão vendo, né, ele tá sem combustível, tá nessa morosidade aí, já faz um tempão já, então, o que eu vou fazer? eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar os trilhos mágicos nele, até, acho que dá pra colocar total aqui, porque tá produzindo bem rápido, até aqui, até aqui, reparem só, quando ele encostar no trilho mágico, nessa velocidade toda que ele tá aí, ó, reparem só, vai levantar voo, e vai sair deslizando, ó lá, levantou voo, aí, mano, aí sim, ó, é disso que eu tô falando, é isso que eu tava querendo, é isso que eu tô há tantos episódios, né, ruxando, esse caminho mágico, faz muita diferença, ó, tá, ele perde o embalo aqui, né, porque ele saiu de cima do trilho, mas aqui é facinho resolver, só, colocar os trilhos aqui de novo, ó, pimba e pimba, pronto, agora esse trem aqui não para nunca mais, né, ele vai andar nessa velocidade aí pra sempre, sem gastar nada, é meio roubado, é meio roubado, né, porque é o dobro da velocidade do trem, do trem com combustível, ó, reparei, Esse trem aqui, ele tá com combustível, ó, vou pôr o trilho mágico aqui, ó, ó, o ganho de velocidade, olha isso, é muito rápido, muito rápido, tá, e a gente tem que começar a trocar esses trilhos aos poucos, só que tem que tomar muito cuidado com as junções, tá, se você não fizer as junções da maneira correta, o trem vai passar direto, tá, então você tem que respeitar as junções, então, por exemplo, aqui tem essa junção aqui, ó, Se eu não fizer assim, ele não vai fazer a curva, tá, porque ele não vai aceitar que tem uma curva pra cá, ó lá, tá vendo, ele não iria fazer essa curva se eu não coloco essa junção aqui direito, então sempre começa fazendo as junções pra depois você não se perder, tá, que nem aqui, ó, aqui tem uma junção, ó, então eu tenho que fazer assim e tenho que fazer assim, tá, aqui não precisa, porque aqui é um caminho só, aqui também não, não precisa, aqui tem junção, ó, então tem que fazer assim e fazer assim. Aqui também, ó, faz a junção e puxa pra cá, vamos lá, vamos fazer a outra lá embaixo também, perceba que eu tô produzindo rapidinho os trilhos, já já a gente vai ter tudo com trilho mágico, a curva aqui, opa, essa junção aqui é ao contrário, assim, o que mais? Tem a outra aqui, toma cuidado pra não esquecer nenhuma, tá, senão vai isolar todo o esquema dos seus trens, ó, esse aqui tá bem devagarzinho também, ó, fazer a junçãozinha dele aqui, vamos dar o trilho já máximo pra ele, pra ele já ter essa velocidade total aí, ele vai direto, e aí ele faz essa curva assim, lá do outro lado, lá também, é muito rápido, depois que começa a produzir, não tem segredo, tá, o problema mesmo é iniciar a produção dessa bagaça aqui, bom, ahn, o que que acontece? Pra gente continuar a evolução agora não tem jeito, tem jeito de subir o nível tecnológico, né, falta ali produzir as esteiras de, é, mágicas, né, elixir e colar, né, vamos lá, vamos nas pesquisas aqui, né, o colar, né, o colar, eu preciso liberar, acho que as joias, não é? Tá aqui, ó, tá vendo, liberar as joias, então vai 3k de pesquisa, 1k, então eu sou obrigado a liberar esse aqui, perfeito, como é que tá minhas pesquisas aqui, ó, vamos dar uma olhada, a entrada de gemas aqui tá ok, aqui também tá entregando de boa aqui os produtos mágicos, tô com uns 25 mil moedas roxas, né, a entrega aqui de livros e capas também tá acontecendo da maneira correta, né, a produção aqui de elixir está perfeita, a entrega dos livros produzidos também tá boa aqui, só que é o seguinte, tem um pequeniníssimo detalhe aqui na produção dos livros nível 2, as receitas de livro nível 2, o que que a gente precisa pra produzir as receitas? Ué, eu já tinha colocado? Ah, eu não fiz as pesquisas, peraí, vamos só liberar aqui as pesquisas que faltam, é, aqui ó, são essas de 25 aqui, ó, 25, 25, que é o, os livros de conhecimento nível 2, né, elemental, aí, agora sim, perfeito, ó, preciso de 5K pra liberar as esteiras, então tem que aguardar ali a produção, tá, eu trouxe um, uma entrega, é, automática aqui de, de ferro pra cá, né, pra gente não perder muito tempo esperando, né, então a produção aqui tá boa, é só deixar rolar aqui que tá subindo, ó, então não precisa ter muita pressa não, ó, o que que eu preciso aqui? Depois que eu faço aqui, que eu libero as receitas aqui, reparem que pra produzir o livro de conhecimento elemental nível 2, a gente só precisa entregar a gema correspondente, porque o livro ele mesmo já produz, ó lá, tá vendo? Então eu posso colocar aqui pra produzir os conhecimentos nível 2, ó lá, coloquei pra produzir, e só fazer a entrega das gemas agora, que eu já tenho a gema aqui pertinho de fogo, ó, então essa gema aqui, ó, eu posso simplesmente trazer ela pra cá e pra cá, ó lá, eu já começo a produção do livro nível 2, ó, que é esse aqui, ó, ó lá, tá vendo? Só que é o seguinte, esse cara aqui, ele não tá pegando, eu acho, tá, tá pegando nível 2 sim, ah é, beleza, tá entregando tudo, ó, então tá bom, eu tava preocupado se ele ia pegar, porque ele tá com a configuração de apanhar tudo, ó, tá, se ele não tivesse com apanhar tudo, ele ia deixar passar, vou ficar de olho aqui depois, esse aqui também tá entregando tudo que tá sendo produzido, e fora isso, eu não tô produzindo mais nenhuma gema elemental, a gente vai atrás agora de qual? Da de vento, que é ela que tá aqui, ó, onde é que ela tá? Tá aqui, ó, a gente tem que trazer só a tubulação pra cá, tubulação aqui, a gente vai pegar por aqui um tubo de líquido, vai conectar aqui, pimba, certo? E vou filtrar aqui a saída pra elemental de ar, perfeito? Isto posto, vamos aumentar a produção desse cara aqui, Coinbuster, vamos trazer pra cá gemas brancas, que a gente tem também bastante disponível, tá aqui já, esse cara aqui é a estação de trem e esse cara aqui é o armazém, então a estação de trem tá cheia, então vamos, opa, saiu pelo lado errado aqui, aí agora sim, e a gente já conecta direto aqui, aí boa, tá? Aqui não tem reposição de gema, né, pode ver que não mostra ali que tem a gema gasta, então a gente vai gastar o que tá aqui pra produzir o que tá aqui, tá? Mesma coisa, deixa o disponível dentro de um celeiro, vamos só dar uma ajeitada nesse terreno aqui, um, dois, três, aqui, vamos pegar desse tamanho aqui, ó, vamos só deixar mais ou menos assim, colocar um celeirinho aqui, perfeito, e vamos puxar a gema direto pra cá, assim, ó lá, tô começando a armazenar agora as gemas, e daqui desse armazenamento, tá produzindo já, ó lá, daqui desse armazenamento a gente manda pro, peraí, daqui desse armazenamento a gente já manda pra lá, ó, a gente tem que mandar pra cá, ó, tem que entrar aqui, só que tem uma tubulação aqui no meio do caminho que não deveria ter mais, essa tubulação aqui, ó, só tirar, ó, aí, tira tudo, essa tubulação eu usei pra fazer o esqueminha ali, né, vamos tirar aqui também, que tá me atrapalhando, aí, agora essa daqui vai entrar, eu vou colocar ela mais pra baixo aqui, pra ela poder entrar aqui, ó, depois a gente ajusta se precisar, mas aqui o mais importante é começar a produzir o conhecimento nível 2 também, é preciso produzir o conhecimento nível 2 ou 3 de tudo? Não é, esse que é o detalhe, você não precisa produzir o conhecimento nível 2 e 3 de tudo, tá, você pode simplesmente fazer o 1 pra sempre, né, é um pouco mais demorado, né, dura menos tempo, mas, né, ele produz mais felicidade, o 2 ou o 3 produz mais felicidade? É facinho, é só clicar numa casa aqui, ó, você clica na felicidade, na parte de conhecimento, conhecimento, conhecimento mágico, essa casa não tá recebendo nada, mas, é, o 1 produz a mesma coisa que o 2, ó, tá vendo? Não vale a pena entregar o conhecimento nível 2, ó, tá, em termos de felicidade, dura mais tempo, mas a quantidade de felicidade mesmo é o nível 3 que aumenta, tá, o nível 3 produz ali uma quantidade boa ali de felicidade, 3 de felicidade e dura 160 segundos, tá, então, é, entregar o nível 2 não é uma boa ideia, não é uma boa ideia, então eu vou até tirar, foi até bom eu ter olhado isso, eu vou parar a fabricação do nível 2, cadê? É, nível 2, para a fabricação, o de vento também, pode parar, o nível 2, tá, 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 ele dá um pouco, ele dá mais conhecimento, né, também, né, ele dá um ponto de pesquisa e o nível 2 dá 10 e aí a gente consegue acelerar as pesquisas, então eu vou deixar assim, pelo menos por enquanto, mas por felicidade não vale a pena, tá, por pesquisa agora é como a gente vai usar muito ponto de pesquisa elemental, eu vou manter, e tem alguma coisa errada aqui que eu não tô conseguindo entregar a pesquisa branca, o que que tá acontecendo? Não, tá tudo certo, tá produzindo ali normal, tá, o conhecimento de branco nível 2, eu nem liberei ainda, ó, tá aqui, ó, conhecimento nível 2, eu preciso entregar tijolos de mana e tubos de mana, e o nível 3 eu preciso de roube mágico e o cetro, né, lanterna que eu já tô fabricando já, mas por enquanto aqui só deixar rolar. O que que eu quero fazer aqui agora? Eu quero começar a gastar os meus trilhos, né, eu já tô com um K de trilho, vamos gastar agora já a primeira rodada, né, pra botar esses trens pra arregaçar, então vamos fazer essa junção aqui, aqui, e aqui, pra não perder, vamos continuar fazendo as junções agora, tem mais uma aqui, ó, aqui e aqui, beleza, fez a curva, tem mais uma aqui, e aqui, aqui não tem, aqui não tem, aqui tem mais uma, aconteceu, que não tá aqui, e aqui. Bom, agora praticamente é só fazer as linhas retas, né, vamos focar no trilho principal, que é esse aqui, ó, esse aqui é nosso trilho principal, puxar ele já inteiro, já, de ponta a ponta, aqui, olha que bonito, trenzão arregaçando, e a gente já puxa esse aqui também, que ele é o que leva a pedra, ele vem por aqui, passa aqui, nossa senhora, esse aqui vai longe, ele entra aqui, entra aqui, vamos fazer aqui já dos trilhos elementais também, hum, não fiz a curva elemental aqui, ó, esqueci, será que passou algum trem errado? Passou, ó, peguei no flagra, deixa eu pegar esse trem aqui e pescar ele, tá vendo o que eu falei pra vocês? Deixa eu dar uma pausa, que se não eu consigo pescar esse cara, ele tem que voltar pra cá, pra ele voltar de novo pros trilhos aí, tá vendo? Ele passou direto, que eu não fiz a junção aqui, ó, tem que ficar de olho pra ver se nenhum outro trem elemental sumiu, passou ali o vermelho e o azul, e o roxo, tá aqui, o amarelo, tá, beleza, todos os trens estão aqui, aqui, faz a curva aqui, faz a curva aqui, encaixa aqui, e aqui é a linha retona, que atravessa o mapa, essa, essa aqui, né? É, essa aqui atravessa o mapa, vai até aqui, faz a curva, volta, sobrou 60 trilhos, nem deu pra fazer esse aqui agora que eu vi, peraí, acho que agora vai dar, aí, consegui fechar essa parte interna aqui, ah não, faltou esse pedaço aqui, ó, mas já já eu faço, enquanto isso, vamos atrás agora, é, da produção de esteiras mágicas, o que que eu preciso pra produzir as esteiras mágicas, aqui, eu preciso liberar a pesquisa, né, pra liberar a pesquisa, eu preciso de 5K de novo, só que a gente já pode ir adiantando o que? Tem um detalhe aqui, que eu esqueci no episódio passado, que eu coloquei pra fabricar aqui livros mágicos, mas não tá dando conta, é por isso que tá lenta a minha produção de conhecimento, aqui ó, porque eu preciso de livros mágicos pra produzir, tá vendo? Toda hora falta, então, a gente vai ir atrás de produzir esse cara, a gente vai ir atrás de produzir esse cara aqui, ó, uma picareta por um livro mágico, a gente consegue fazer isso em larga escala, deixa eu só ver aqui, como é que eu vou, como é que eu vou aprontar isso, a picareta, ela é produzida na oficina, né, vamos, vamos, vamos dar uma lisa, fala aí em alisar terreno, eu preciso começar a investir um pouquinho na minha moeda vermelha, ih, faltou essa casa aqui, aí, eu preciso começar a investir um pouco na minha moeda vermelha, porque tá muito devagar a minha produção de moeda vermelha e eu vou precisar depois pra ajustar terreno, né, gasta muita moeda vermelha, e um dos motivos é esse aqui, ó, eu vou trocar isso aqui por uma carroça, tira isso aqui, tira isso aqui, faz uma rua aqui por dentro, a gente não gasta tudo, né, faz outra rua por aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma carroça aqui, uma caravana, eu sempre falo carroça, mas é caravana, ela vai pegar o algodão e vai entregar aqui direto, pra gente aumentar essa produção de pano, certo? Aí, agora a gente tá produzindo pano igual gente, e aí eu vou colocar mais uma caravana aqui no meio, que ela vai pegar o pano e vai entregar aqui, deixa eu só pôr uma rua aqui dentro aqui, aí, boa! E aí, eu vou, essa produção como é que tá? Vamos dar um Coin Buster aqui, pra aumentar a produção de camisetas, né, moeda vermelha, vou tirar esse cara daqui e vou pôr uma caravana de novo, né, entrega imediata, pronto! É, vamos ver o que a gente precisa aqui de produção de roupa, acho que são só três roupas que entrega nas casas, É isso mesmo, ó, então a gente tá entregando aqui no momento, é, algodão, pano e camisa, né, já tô entregando três, acho que eu vou trocar o algodão pela capa, porque eu tenho muita capa guardada, acho que eu posso utilizar isso aí ao meu favor, isso aqui tá entregando o quê? Isso é livro, isso é pedra, cadê o trem da capa? Vamos achar o trem da capa, que eu vou colocar mais alguns vagões nele, hum, ele acabou de passar aqui, ó, deixa eu só filtrar aqui, que ele só puxa a capa, aí, né, e colocar mais alguns vagões, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vagões, né, mais 500 capas eu coloquei nele, vou pegar ele e vou colocar aqui, ó, se liga só a mágica dos vagões, Aí, fez a curva, agora ele vai carregar, vai lotar de capa, não tem problema, a gente tá produzindo bastante, né, já dá pra colocar mais trilhos aqui, ó, senão já já vai entupir de novo meus trilhos, então vou puxar pra cá e pra cá direto já, acho que vai dar, beleza, gastei metade, quanto antes a gente fizer esses trilhos mágicos aqui, melhor, até aqui, e aqui eu consigo ir até onde? Até aqui, os pontos de parada também é importante ter, adiantar o trilho mágico, ok, sobrou 76, depois eu continuo, vamos continuar aqui com o processo da moeda vermelha, que eu quero aumentar essa produção aí, que tá muito devagar, né, ai caramba, o trem aqui da pedra polida, não, eu acabo esquecendo, né, são as veias principais aí, deixa eu ver se tá entrando o trem, ó, tá vendo, ó, eu não fiz a entrada aqui, a junção, ó, aí o trem tá parado aqui esse tempo todo, ó, aí pronto, agora tem a junção, perfeito, então o que eu vou fazer, eu vou entregar capas aqui, o trem da capa, ele já passou? Caramba, ele tava aqui, muito rápido, esse é o do livro, esse é o da capa? É, ele vai dar uma volta agora, tá vendo, tá sobrando bastante capa no trem, então o que que eu vou fazer? Eu vou, hum, deixa eu ver, o trilho que ele passa é esse trilho aqui, ó, onde eu tenho que entregar a capa é aqui, tá, eu sou obrigado a entregar a capa aqui? Não, eu posso fazer outro, é, entregar em outro lugar, aqui, né, por exemplo, eu tô pondo a capa aqui, ó, né, eu tô pondo as capas aqui, eu posso construir aqui outra loja comum e entregar as capas aqui, tá, mas pra evitar o tráfego aqui, né, de ficar passando por cima aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou levantar esse terreno, né, eu não preciso fazer toda a engenharia pra poder entregar numa estação aqui, pra poder descer uma esteira aqui, pra poder entregar aqui, não precisa disso, tá, eu posso simplesmente fazer outra loja, então eu vou dar uma ajeitada nesse terreno aqui, ó, peraí, ele não vai deixar ajeitar muito aqui, mas eu acho que aqui já é o suficiente, que aí ele repõe a loja comum, ele repõe embaixo já com as tábuas embaixo, né, e aí que eu vou fazer? Vou construir uma rua aqui com 3 de altura, 1, 2, 3 de altura, assim, essa loja comum, tá vendo? Ela tá conectada a 88 casas, e aí que eu vou fazer? Vou colocar uma carroça aqui, ó, é simples, 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 ó, e aí eu vou pegar agora capas e vou entregar aqui, aí que beleza, 20 de moeda, 20 moedas cada um, só que eu vou torrar minhas capas agora, né, então o que eu preciso? Eu preciso de mais espaço pra pôr capas, né, então eu vou colocar mais 2 de capas, daí eu coloquei 10 vagões, 10 vagões são 500, então eu vou colocar, eu não vou arriscar, eu vou colocar só mais 1 de capa, ó, ele tá repondo, vamos ver quantas capas vão sobrar, tá, é esse aqui que tá parado aqui, ó, vamos ver se ele vai soltar a última, ó, vou dar uma pausa, sobrou ainda, ok, sobrou 100, 250, tá, vamos deixar ele dar mais uma volta pra ver o resultado, tá, o mais importante é que as capas sejam entregues em todas as casas, né, essas 88 casas, ó, já travou ali a saída, aparentemente deu bom, né, já travou a saída de capas, ó, não tem mais capa onde entregar, tá, e aí eu tenho agora, tá vendo, 4 tipos de material sendo entregue diferente, material, é, da loja comum, tá, então se eu for nas casas agora, vocês vão reparar que na casa aqui agora eu continuo com 3 de 3, tá, ele pega sempre pela entrega maior pra menor, então eu já posso remover a entrega menor aqui, ó, que no caso é o algodão, né, então vamos remover a entrega de algodão na loja comum, que é esse cara aqui que entrega, ó, pronto, resolvido, tá, qual que seria o ideal mesmo aqui? O ideal seria produzir o bendito do casaco, né, do casaco quente, né, eu posso produzir ele aqui, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui na casa, porque é o casaco, é, se eu produzir o casaco quente e o sapato, dá um de felicidade de qualquer jeito, a camisa, ela dá a mesma quantidade de felicidade que o sapato e é muito mais simples de fabricar, só que a camisa, ela é material de produção pro casaco quente, né, mas pra fazer o casaco quente a gente precisa ir da bendita lã e do bendito couro, né, é duas receitas que é um saco no jogo, sempre foram, tá, a lã e o couro sempre foram duas receitas que são um saco pra ser feitas, tá, mas eu vou, depois a gente vê isso, o mais importante é que já tá entregando bastante, a moeda vermelha tá subindo rápido ali, ó, perfeito, é, tem mais trilhos pra colocar, porque já tá entupindo já, meu, ou seja, já tô com mais de 500 já, tem os trilhos do lado de fora agora, né, é, aqui, ó, fechar esses trilhos aqui, fecha até aqui, aí, boa, mano, só trilho mágico, isso é bonito demais, isso é bonito, vira, vira um balé de trem, ó lá a velocidade do trem, e agora vamos fazer nosso trilho primordial, né, vamos lá, vamos ver até onde eu consigo ir com essa quantidade de trilhos que eu tenho, eu tenho 290 só, só dá pra ir até aqui por enquanto, ó, é que esses trilhos daqui eu não tô usando agora, né, eu só tô fazendo pra não entupir minha saída, bom, é, agora que eu já aumentei bastante minha produção de moeda vermelha, vamos dar uma focada nesses livros mágicos aqui pra gente poder estourar essa produção aí de conhecimento mágico, né, tá muito devagar, vamos lá, vamos dar uma caprichada agora aqui, é, esse cara aqui eu não consigo movimentar ele, né, mas eu acho que ele tá numa altura aqui que eu posso focar em deixar tudo em volta dele aqui, ó, assim, e aí eu só coloco uma plataforma entre ele e a construção que eu quero mexer, no caso, é, eu vou produzir aqui direto o material, então eu vou fazer uma área aqui mais ou menos desse tamanho, vou gastar um pouquinho das moedas vermelhas, né, agora que eu tô fazendo uma área aqui mais ou menos assim, certo? tá, vamos limpar logo aqui, ó, pronto, aí, ó, essa área toda aqui em volta dele, sobrou quase nada de moeda vermelha, olha lá como vai a moeda vermelha, parece que eu tô negativo, pô, ah não, tá não, tá subindo, é só olhar na produção aqui, ó, mais 185, 5 segundos, 30 segundos, mais 359, beleza, tá tudo positivo o saldo, então não preciso me preocupar, tá, demora um pouquinho, mas sobe, né, que de vez em quando dá os boost, né, de subida, que é quando entrega as roupas tudo de uma vez lá, né, fica parado um tempinho e depois entrega de uma vez. Então, o que que eu preciso aqui? Eu preciso primeiro limpar esse terreno aqui em volta, né, vou trabalhar em volta disso aqui tudo, então tira tudo isso aqui, né, eu poderia até deixar as árvores, porque eu vou precisar de árvore, né, eu fui um pouco burro aqui agora, mas tudo bem. Vamos lá, estação de trem, pra fazer as entregas, eu posso colocar estação colada, mas eu não quero, né, estação de trem aqui, ele tá com 3 de altura certinho, mas eu acredito que uma rampa aqui, ela resolve esse problema, 1, 2, 3, aqui, ó, uma rampa aqui resolve esse problema, ó, porque aí eu só ponho aqui um caminhozinho em cima da rampa e coloco uma caravana aqui em cima, e essa caravana consegue pegar tudo que tá aqui e entregar aqui, certo? Picareta. Então, a produção de picareta vai chegar por aqui, então tem que ser uma oficina, certo? Uma oficina e a gente vai começar a fazer aos poucos agora o que que eu preciso aqui pra essa produção ficar insana. Vamos só colocar aqui os busters aqui, tudo que precisa, o vapor depois eu trago, eu sempre deixo o vapor por último, depois eu trago o vapor pra todo mundo. receita, eu vou precisar produzir aqui pra produzir a picareta, ó, eu preciso de ferro e placa de madeira reforçada, então, picareta, né, então eu preciso de madeira reforçada, certo? Fora a placa de madeira reforçada, eu preciso de pregos e ferro e madeira, né, então eu tenho que entregar aqui madeira, pregos e ferro. A madeira eu cometi o vacilo aqui de ter tirado as árvores, mas eu vou fazer aqui perto aqui uma produção só pra ela. Vamos, a gente tem dinheiro agora, tem como investir, deixa eu só colocar uma serraria aqui, uma serraria aqui e um, e uma forja aqui, porque a gente vai trazer minério pra cá. Esse cara aqui, ele vai trabalhar no máximo, Coin Buster, acabou meus tubos de vapor, hein, eu não lembro onde eu tava fabricando, mas eu acho que é lá em cima lá, depois eu dou uma olhada. E aqui nós vamos produzir placa de ferro e prego, certo? Esse cara aqui também, vamos dar o boost máximo nele, Coin Buster, fazer essa, essa aqui, é a nossa primeira produção focada, né, da base. Até agora eu não tinha feito nenhuma dessas aqui, apesar que eu fiz ali a da pitaya, né, mas que ela nem conta. Vou colocar aqui uma caravana, aqui e outra aqui. Essa caravana, só faltou a receita aqui, né, que é o placa de madeira, né, que foi rebalanceada, né, antigamente era duas placas, duas, dois troncos pra produzir uma placa de madeira. Ainda bem que foi rebalanceada aí. E aí aqui nós vamos pegar a placa de madeira e entregar aqui, e esse cara aqui vai pegar o prego, pega tudo, né, na verdade, pega tudo e entrega tudo aqui. Ele ficou com quatro tarefas, ó, não é isso que eu queria, não. Vem pra cá de volta, vamos refazer isso aqui. Você vai pegar tudo que vai produzir aqui e vai entregar tudo aqui. Tá, precisa chegar a madeira aqui. Então, primeira coisa, reflorestador. Quanto mais perto eu colocar aqui, melhor é pra entrega. Eu vou perder um pedacinho ali, mas eu não vou gastar tudo isso de madeira também, né. Então eu vou usar só mais esse lado aqui. Vamos colocar aqui, plantador de árvores. Tem os locais aqui que já tinha afinidade pra árvore, né, por isso que eu falei que eu não devia ter tirado as árvores, mas tem que tomar cuidado porque tinha um lugar que tinha afinidade com pedra aqui. O problema é que eu vou ter que perder a afinidade da pedra pra ganhar afinidade. Por enquanto eu vou deixar assim, depois eu ponho o resto. Vamos só ver aqui o que eu preciso aqui. Plantio de árvores. Um, dois, três. Aqui, ó, tá vendo? Afinidade com pedra. Ele tem que perder a afinidade com pedra pra ganhar afinidade com madeira. Toda a produção aqui tá zoada. Mas tá bom. Isso aqui fica tranquilo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Deixa eu só botar os plantadores aqui. Certo? Esse aqui tem que sair. Sai esse aqui. Porque aqui eu vou colocar uma caravana. Opa! Caravana. Perfeito. Pega tudo aqui. Entrega aqui. Esse cara aqui vai produzir o máximo. E aqui vai produzir o máximo. Perfeito. Entrega. Beleza. Madeira. Vai chegar aqui. Vai produzir as placas. As placas vão ser entregues por esse cara aqui. E aí eu já vou ter as placas. Aí esse aqui vai produzir tudo que eu preciso. Então eu só preciso de mais uma aqui. Pra entregar as picaretas aqui. E deixar um buffer criado aqui de picareta. Porque depois a gente provavelmente vai usar essas picaretas pra espalhar pelo mapa. Então minha produção de picareta vai ser aqui. Minha produção de picareta. Então aqui picareta. Aqui eu já mandei pegar tudo e entregar aqui. Perfeito. E eu coloco mais uma estação que é onde vai sair os itens. Certo? Mesmo esquema. Pega uma rampa. Um, dois, três. Vou colocar no meio. Assim. Não posso pôr porque não tem chão. Carroça tentando se mexer. Caravana, não é carroça. E aqui eu vou pegar o livro mágico e vou entregar aqui. Certo? Bom. Demos início aqui. Tá? Eu só preciso trazer o ferro pra cá. A gente traz no próximo episódio. Que eu preciso trazer o minério do ferro pra cá. Né? Por que que eu escolhi trazer o minério? Porque é mais fácil carregar minério. Você consegue carregar muito mais minério. Né? Vou trazer daqui da minha área de mineração. Tá fácil trazer. Né? Eu já tenho o meu trilho primordial aí. Né? Mas eu posso também criar um trilho só pra lá. Mas é besteira. Melhor usar o trilho grande mesmo. Que aí a gente vai automatizando e vai ficando cada vez mais legal. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente continua essa produção do livro mágico. Deixa acumular mais conhecimento industrial. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí Música